Música Cada Fernando uma pessoa Cada Luiz um aranhão O Chico, o nascimento, o preste de Holanda Brinca de aviso na multidão Dom Francisco da Ciência Leva do amor sua razão Cabelo já foi novo Enquanto o Batista, o Laripão Foram João Lá, busco o Maio Música Lá, busco o Schloss Música 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 Ima TV, Pedro de Lara Piauí, a cruz da traição Nelson, o Carvalho, Nelson, Rodrigues O rei Nelson, uma tração Pobre do Jorge, sua espada Já me sentou até dragão Amado, Lucas Pérez, seu Jorge Pérez Fazendo três, duas, cinco O rei Nelson, o Carvalho, Nelson, o Carvalho O rei 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 Nelson, o Carvalho O Nelson, o Carvalho Amém. Amém. Amém.